Quinta, Soul Shark Gente, pode vir pra cá, é tudo de bom Estacionamento bacana, ambiente super legal Gente bonita, Black Music de primeira Vem pra cá, mulher bonita, lógico Então vem pra cá, a gente tá esperando vocês Quinta, toda quinta, a partir das 18, tá? Até a meia-noite, muito legal, muito bacana Vem pra cá, a gente tá esperando vocês É isso Quinta, Soul Shark